Vamos para a próxima fase da ilha com o Krauser. Krauser... Uh! Ele tem o lança-flecha-arco explosivo. Krauser tem ataques corpo-a-corpo, fortes e flechas explosivas no arsenal. No modo caótico, ele sofre mutação e pode atacar de perto com R2 ou perfurar com L2. Ele transforma ainda. Ui! Esse aqui, finalmente, o David Jones estava certo. Dá para jogar com o Esker. Lembra da orquestra do Mario que teve no TGA? Mais ou menos. Vou pegar esse cara aqui por trás. Pega aí, já! Toma! Por quê? O que tem? Top, hein? Eu vou pegar meu bagulho caótico aqui já. Ui! Falando em foto. Alô? 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 Sérião? Gostaria nem me deixar tirar uma fotinha. Putz, isso aqui vai ser chato, hein? Pelo menos ele já tem aqui, ó. Tem MPzona. Pura! Passa a facada. Olha! Caralho! Meu Deus! O bicho é maluco na faca. Nossa! Eu vou só na faca. Foda-se. Nossa, ainda deu mortal sem querer ali. Uou! Que isso! Olha! 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 Meu Deus! Bicho do caralho! Toma! 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 Uh! Uh! Como que eu puxo meu arco? Agora eu vou no modo foto. Some não. Some não, pô. Quem é ali? Mas caralho! Por que que some? Pezinho de Eloy. Pô, eu não queria criar uma foto realmente mais de perto. Mas a área é muito apertadinha. Deixa eu ver se junta mais inimigo. Aqui. Então, caminha aqui. O quê? Uh! Caralho! Essa fase aqui é... Hora que eu não devia gastar essa arma com esses inimigos bunda, né? Eu quero usar a flecha pra ver. Puta que pariu! Hehe! Ó o tempo pra caralho! Nossa! Corre! Encontrou, é? Encontrou, caralho! Ainda nem usei o modo caótico. Tô guardando pra quando vir, ó. Já vi o boi ali, já? JJ boi? Cadê o JJ boi? Uh! Ah! 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 Transforma na minha frente, irmão! Eu quero o JJ boi! JJ o boizinho! Transforma! Hehe! Vamos! Nossa, mas é lento, hein? Puta que pariu! Muito lento! Nu! Nossa, mas também acaba rapidão, né? Ai, eu tava com... Não! Por que que eu puxei a outra arma? Toma! Vai só tomando, só... Caraca, mas o tempo tá acabando, hein? Preciso achar tempo, preciso achar tempo! Preciso achar tempo! Tempo é dinheiro, pô! Onde tem tempo? Aqui! Arma boa, mas gasta muita munição! Esse pá tá valendo mais na facada! Quando eu não erro! Olha! Olha! Nem o escudo protege contra a facada do Krauser! Rapaz! O bicho é maluco! Eu vi um bagulho verdinho ali! Como que eu pego aquele verdinho lá? Um cara com RPG! E aí, ficou bom mesmo! Será que tem torreta aqui em cima? E os bichos ainda ficam moscando aqui, né? Nossa, mas é... Essa TMP tá fraca, hein? Ainda errei e acertei os caras lá embaixo! Vamos chute! Oi! Bom dia! Poxa, eu dei aranha, velho! Sai! Nossa! Poxa, gasta muito isso aqui! Meio difícil de acertar, hein? Olha! Também a animação fica duas horas! Tomei no cu! Isso aqui só vale a pena mesmo pra... Ai! Tomei uma tacada! Socorro! Socorro! Melhor aí com a faca mesmo, velho! Só na lambida aqui! Não tem nada que me pare! Sem dar... Trava o golpe dos inimigos, ó... Agora vou ter que gastar isso aqui, mano! Quero que ele vai meio para o lado... Quero que ele vai meio para o lado... É bom! Mas é lentão também, né? Tô sem vida... Tão explosivo aqui... Tão explosivo aqui... Eita que pariu... Demorei para enxurgar... Vamos na facada, então! Ai, não! Calma aí, cara! Devagar! Mas... Ele vai explodir! Gente! Tem troféus do Mercenários? Hum... Acho que não! Boa pergunta! O bicho transformou! Olha o tempo! Olha o tempo! Ah, na campanha tinha uma... Uma torretona aqui, né? Era uma torreta? Acho que era! Putz! Só para gastar! Morreu! Ficou bom mesmo! Tomei uma pausada de choque nas costas! Caraca, travei! Por que ele não carrega? Ah, tá! Ele carrega um por um! Esse cara dá RPG aqui, velho! Ele vem... Com a maior tranquilidade do mundo! Toma! Não morreu? Já dá a mãe! Esses carinhos que vêm correndo... Vamos agarrar... Eu não entro! Deixa eu ver se tem mais caminho para cá! Eu vou descer! Posso descer por aqui? Queria voltar lá para aquela... Torretinha! Para começar a cair bicho do céu! Quer ver? Cara, esse aqui parece aquele jogo lá do... Qual que era aquele Resident? Que era um multiplayer? Os caras com poder? Esqueci o nome! A gente jogou uma vez na live, nunca mais! Da época do Village! Agora que eu vi o boizão! Tá que pariu! É Reverse! Isso! Tomei também, né? Mas... Nossa! Tava longe, cara! 110 inimigos eliminados... Ui! Tá um cara com... Ai! Ui! Onde tava todo? Aqui! Filha da mãe! Hum! Mas essa é a que mira lá para baixo! Fodeu! Eu quero descer! Socorro! Deus! Sai! Tira esse saco da minha cara! Meu Deus! Fodeu! Vamos na facada então! Vamos ver o que que dá! É isso que deu! Caraca, velho! Ah, ia dar S mais se não tivesse morrido! Legal! Rank! Canhão de mão? O quê? Pouco rank então na vila! Acabou! Era só três fases! Provavelmente quando eles adicionarem... Quando eles adicionarem a Ada, o Esker vai ter mais fase também, né? Tchau!